Isto é isso? Amém, cada dia tem um contradicção! Os meus fãs estão a vir aí. Devem apreciar, estão a chegar aí. Estão quase. Agora, eu já vou dizer um contradicção com o filme de novo. olá pipa que estou com os fãs já são eles já estamos aqui na banda todos nós estamos com certeza dotado eu v maior ombra do target do nome ainda não tenho sortevé lamensia outra na cadeau agora agora eu vou eu 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 até eu eu estou Pueba? Tina. Tina? Já estive! Já estive! Já estive! Já estive! Ok, obrigado, obrigado, tá bom?